Por volta das 14h desta quarta-feira, um veículo ligeiro ardeu em frente ao supermercado Primavera. Tomar TV tentou obter informações, mas ninguém sabia as causas deste incêndio. Os bombeiros estiveram no local e temos conhecimento que o proprietário do veículo tentou pôr fim ao fogo, pedindo um extintor no supermercado. Deste acidente, não resultaram quaisquer feridos.